Amigos e amigas de Capitão Inés, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais. Estou passando aqui para pedir o seu apoio e seu voto para o vereador Lício Souto, 77777. O Lício, que já é um parceiro fundamental do nosso mandato, ele é um pilar na Câmara Municipal da transformação que o nosso amigo prefeito Reinaldo Teixeira fez na nossa Capitão Inés. Eu que já tenho uma história com vocês, destinei como deputado federal mais de 7 milhões e meio para ajudar o nosso amigo Reinaldo Teixeira a transformar o nosso município de Capitão Inés. Eu já ajudei também como presidente da Ananaté, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura. E o Capitão Inés tem que continuar desenvolvendo. Por isso, vote para o vereador Lício Souto, ele que lutou muito e eu deixei um recurso para o asfalto do Caçarema, 77777. Para Prefeito Reinaldo Teixeira, vice-pinga, 777 e vamos juntos!